Bom dia, sexta-feira 20 de outubro, vamos iniciando mais um TV Mar News aqui pra vocês com as principais informações do dia no finalzinho da sua manhã. Falando em informação, gente, a gente vai lá, né, conferir os destaques da Gazeta de Alagoas e abre aqui, olha, com apoio dos Estados Unidos, tropas israelenses recebem sinal verde para invadir Gaza. Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez ontem visita às tropas israelenses que se preparam para invadir por terra a faixa de Gaza a qualquer momento, né, e a gente ainda vai ver muitos desdobramentos a respeito dessa guerra. PMs são expulsos por cobrar propina de condutores flagrados em infrações. Justiça decreta prisão de empresário que atropelou militar em Arapiraca. Evento da FAF debate calendário do futebol de Alagoas com imprensa e clubes. Petrobras anuncia redução de 0,12 centavos, né, na gasolina e alta de 25 no diesel. Estrutura de árvore de Natal é removida do marco dos corais. Defesa civil faz nova vistoria nos bairros afetados pela Braskem. E fale baixo, monólogo do autor Tauri, Tauri, perdão, Pita, discute relacionamentos e opressores com humor e drama no Arte Pajussara. Esses são aqui os destaques da Gazeta de Alagoas e se você quer se aprofundar mais neles, gente, acessa gazetadealagoas.com.br e seja também assinante desse jornal, tá bem? Vamos iniciando aqui o nosso jornal de hoje trazendo informações, né, mais desdobramentos a respeito daquele atropelamento que vitimou a PM Sibeli Barbosa. Olha, o irmão dela, o irmão da policial Sibeli Barbosa, que foi morta atropelada no último sábado na L220 em Arapiraca, rebateu a versão do condutor do veículo que causou o acidente. Marcos Barbosa, em vídeo gravado nesta quinta-feira, cobrou por justiça e disse que o empresário mente ao dizer que fechou socorro à militar e que não ingeriu bebida alcoólica. Vamos ver o vídeo. Meu nome é Marcos Barbosa, eu sou irmão da soldade Sibeli Barbosa, que veio a óbito no último sábado pela imprudência de um motorista alcoolizado, né, ela veio a óbito, meu cunhado foi atropelado também, tá internado ainda na UTI aqui em Arapiraca. Meu querido, eu gostaria de começar te informando e agradecendo pelo apoio, tanto de vocês da mídia, quanto da classe de ciclistas também do estado de Alagoas e até de fora, a gente tem recebido apoio de fora do estado também, né, agradecer aos amigos, né, os amigos da Sibeli, que muitos amigos dela, eu não imaginava que ela tinha tantos amigos quanto eu tenho visto, ligações, mensagens, pessoas que nos abraçaram no dia do velório, enfim, isso é muito importante pra gente, pra gente poder tentar, tentar amenizar essa dor que a gente tá sentindo e sabe que não vai passar nunca. Eu queria clamar por justiça, porque eu não vi o depoimento, na verdade, eu vi que ele deu uma nota de esclarecimento negando que estava bêbado, negando, dizendo que não prestou socorro, mas ligou pra filha dele ir lá prestar socorro, e na verdade a gente sabe que tudo isso é mentira, né, a gente sabe que tudo isso é mentira. Contra provas, não há argumentos e as provas estão aí, tem vídeos pra quem quiser ver, a todo momento o vídeo tá na mídia. A gente sabe que falar é fácil, ele vai falar o que quiser, o que o advogado dele, o advogado dele, instruir ele a falar. Porém, provar é uma situação totalmente complicada, né, é o contrário. A gente quer que a justiça seja feita somente isso. A justiça sendo feita, eu não vou chamar de cidadão, né, que não é um cidadão, porque uma pessoa que cometeu o que ele cometeu, ele é um risco pra sociedade se ele continuar solto. Então a gente quer que a justiça seja feita, que ele passe anos e mais anos atrás das grades cometendo por esse crime que ele fez. Né, meu querido? A gente tá num momento complicado, num momento difícil, que a minha irmã era a base de tudo, a minha mãe dependia totalmente dela, que as duas moravam juntas. Então, é muita coisa a se resolver, muita coisa ainda a se decidir também. Mas o vídeo é mais por uma questão de agradecimento e também um pedido de justiça, que a nossa justiça, ela seja feita. Eu sempre via vídeos, o pessoal que tinha situações similares a essa, falava, vai cair no esquecimento. E o que eu peço é que não caia no esquecimento também, que não vire estatística, né? A gente tá com o apoio do doutor Napoleão, que tá nos auxiliando, tá? E eu tenho certeza que vamos conseguir com o apoio da justiça, com o apoio da sociedade, com o apoio dos amigos. Olha, gente, ontem um empresário emitiu uma nota à imprensa afirmando que fugiu do local com medo de represálias, mas que prestou socorro à policial e ao marido dela, acionando a irmã dele, que é enfermeira. Ele nega também que estava bêbado ou que tenha ingerido bebida alcoólica momentos antes do acidente. E olha só, uma mulher foi presa por abandono de incapaz por deixar os três filhos em casa sozinhos na noite de ontem no bairro do Feitosa, aqui em Maceió. Segundo informações do 13º Batalhão de Polícia Militar, uma menina de 11 anos estaria responsável por seus outros dois irmãos, um de três e outro de cinco anos. A mãe das crianças teria saído para jantar com um amigo, deixando os filhos sozinhos em casa. Ela está detida na central de flagrantes por abandono de incapaz. Já os menores ficaram sob a guarda do tio. E olha só, a gente tem aqui mais informações também dessa Seara Policial aqui para passar para vocês. Deixa eu só conseguir aqui, gente, abrir aqui para vocês. Olha só. Vamos agora, a gente chama a matéria agora da feira de adoção, pode ser? É que vai acontecer nesse final de semana, nesse sábado, na verdade, uma feira de adoção de animais ali na região do Graciliano Ramos. Além também da feira de adoção, haverá uma campanha para vacinação antirrábica. Quem traz os detalhes para a gente agora é Henrique Pereira. Atenção, comunidade do Graciliano Ramos. Neste fim de semana teremos um importante evento para você que está querendo adotar um cachorro, um gato ou, se você tem um animal, vaciná-lo contra a raiva. Sobre esta mobilização, a gente vai conversar com o Dário Guedes, coordenador-geral da Unidade de Vigilância de Zoonoses aqui da nossa capital. Dário, obrigado pela disponibilidade. A partir de que horas começa e onde, efetivamente, lá no Graciliano, a gente vai ter essa movimentação? Vai ser no sábado, tá? Das 8 da manhã até às 16 horas, tá certo? Vai ser na Praça Central do Graciliano Ramos, ali de frente à associação. Aí, esse evento, nós fomos aí, no ano passado, nós conseguimos vacinar só ali no Graciliano, 1.400 animais, tá certo? Esse ano, nós estamos levando 2.000 vacinas, tá? Porque, com certeza, deve ter uma quantidade bem maior de vacinas para a gente fazer lá. Aí, temos também as doações, também, que nós estamos levando cerca de 30 animais, tá certo? E esses 30 animais já vai vermifugado, já vai consultado já pelo veterinário, tudo certinho. Vacinado também? Vacinado, pronto para a doação. Muito bem. E aí, são cães, são gatos, né? Nas mais variadas idades. Isso, nós temos cães, gatos, temos cães de raças também, tá? Temos cães pitbull, com oito meses de idade. Então, assim, são cães bons. Todos passaram por veterinário, vermifugado, vacinado, tudo certinho. Como é que está esse trabalho hoje da Zona Osidário? É um trabalho de formiguinha, né? Que conta muito com a ajuda da população. Isso, a Zona Osidário hoje conta muito com a população, tá certo? Nós trabalhamos com o disco de denúncia, nós estamos trabalhando também lá com a vacinação. Estamos fazendo também a vacinação também na própria zoonose, tá? Todos os dias, temos lá aberto, da oito da manhã até às dezesseis horas. A rábica, né? Isso. A vacina antirrábica pode levar lá o seu animal e nós vamos estar vacinando. Esse trabalho que vocês vão fazer também tem parceria com a Delegacia do Bem-Estar Animal, né? Isso, a Secretaria do Bem-Estar Animal, tá? Também estamos envolvidos com eles, tá? Nós vamos ter também uma feira e a vacinação também no domingo na rua fechada, tá? E esse também é parceria com a Secretaria do Bem-Estar Animal. Muito bem. Eu falei Delegacia, mas é a Secretaria. E pra gente fechar, eu tô interessado em adotar um animal. O que é que eu preciso levar de documentação? Porque não é só chegar e levar. Claro, claro. Você vai chegar lá, vai levar a identidade do CPF e comprovante de endereço. Nós vamos fazer o seu cadastro, tá? E nós vamos adotar, tem que ser um adulto, tá? Não pode ser menor de idade. E fazendo o cadastro lá, nós vamos estar liberando o animal e nós vamos ter um acompanhamento com ele também, porque não é só adotar, né? É uma adoção responsável. Isso, tem que ser uma adoção responsável. Porque assim, adotou, nós vamos ter um acompanhamento desse animal pra ver se está sendo bem tratado. Afinal de contas, meu amigo, o animal que você está tirando da rua, ele precisa ser bem cuidado, bem tratado. Não é só você chegar e dizer, ah, vou pegar um animalzinho, vou tirar uma foto com ele. Cuide! Porque maus-tratos aos animais é crime. A Secretaria tá de olho, a Polícia tá de olho. Turma da Zonóis também dá esse suporte. Dário, muito obrigado, viu, pelas suas informações. E sucesso lá no evento. Reforçando, a partir de 8 da manhã, já tá lá no Graciliano. Isso, de 8 da manhã até às 16 horas. Estamos lá no Graciliano. E no domingo? No domingo, na rua fechada, na praia, de 8 da manhã até às 16 horas também. Muito bem, um evento contando com toda a turma e com a sua participação. Precisando vacinar seu animal, cerca de 2 mil doses da antirrábica, além dos animais que serão disponibilizados pra adoção. Uma vez seja do seu interesse, leve a documentação necessária pra tal. E cuide dos seus animais, viu, seu Chico Nogueira? O cachorro do Chico é mais bem cuidado do que ele. Os meus também. Olha, tem dois, tem três, na verdade. Um tá aqui, aqui no braço. A outra tá aqui também. Falta desenhar o terceiro, que é o mais novo. Viu? Mas tá aqui. Com imagens e apoio técnico dele. Chico Nogueira. Reportagem pra TV Mar, Henrique Pereira. Pô, lá não tem gato, né? Né? Ou tem cachorro? Ou tem nada? Só tem um monte de... É, é, que dá um trabalho danado também. Não dá não, Paulana? Pois é, tenho três gatinhas, na verdade, lá em casa, viu, que são minhas filhas. E olha só, gente, um servidor do Fórum de Rio Largo foi preso pelo crime de corrupção passiva. O delegado Igor Diego, diretor da Draco, nos conta como essa prisão aconteceu. A Draco efetou a prisão em flagrante de um servidor público que trabalha no Fórum da cidade de Rio Largo. Ele foi autuado pelo crime de corrupção passiva. Os fatos se deram da seguinte maneira. Uma mulher procurou os serviços do juizado especial, cível, com o objetivo de entrar com uma demanda gratuitamente. Ocorre que, ao ser atendida pelo servidor de 37 anos que exerce a função de conciliador naquele juizado, ele cobrou o valor de 5 mil reais para entrar com o processo e dar continuidade. Ele disse que os 2 mil reais deveriam ser pagos de imediato e os outros 3 mil deveriam ser pagos no momento em que ganhassem a causa. Diante da situação, essa mulher procurou a juíza responsável, que é a autora Eliana Ascioli, que, ao tomar conhecimento dos fatos, deu voz de prisão em flagrante ao servidor e solicitou a Draco para a realização dos procedimentos vagais. A Draco foi até o fórum, conduziu esse servidor para a base e foi realizado o auto de prisão em flagrante. Ele agora está preso e passará por audiência de custódia. É importante ressaltar que nenhum serviço público pode ser cobrado e, caso o servidor cobre algum valor pela realização desses serviços, ele pratica o crime de corrupção, razão pela qual este servidor, que é conciliador, foi preso em flagrante. Pois é, né, gente? Infelizmente, essa prática é comum e, muitas vezes, né, os usuários do serviço também têm culpa porque acabam pagando, porque querem se beneficiar de alguma forma, da celeridade, por exemplo, de todo o processo. Vocês também precisam ficar atentos a isso. Caso vocês sejam cobrados de alguma forma, faça sua denúncia. A gente vai agora para um rápido intervalo. Volta daqui a pouquinho, trazendo mais informações. Até já, já, já.